Gestão de frotas é utilizada para efetuar o fornecimento de produtos de um armazém a retalistas. Esta frota tem uma capacidade limitada. A gestão da frota de veículos surgiu quando as empresas precisavam de vários veículos para fazer entregas, viajar para falar com clientes, transporte de equipamentos, etc. Grande parte dos clientes localizam-se em diferentes pontos do globo. Para os produtores convinha-lhes gerir bem o transporte de modo a reduzir os custos, os desperdícios e aumentar os lucros. A gestão da frota de veículos surgiu quando as empresas precisavam de vários veículos para fazer entregas, viajar para falar com clientes, transporte de equipamentos, etc. Grande parte dos clientes localizam-se em diferentes pontos do globo. Para os produtores convinha-lhes gerir bem o transporte de modo a reduzir os custos, os desperdícios e aumentar os lucros. Clemente, 2008 A Os principais tipos de transporte têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Eles são Terrestre, são conhecidos por serem rápidos, apesar de terem associados custos variáveis com a mudança do preço do petróleo e as condições das vias. Ferroviário, tem um custo baixo, é relativamente lento, mas também se restringe a zonas que possuam linhas ferroviárias. Marítimo, trata-se do transporte mais lento de todos, no entanto é o mais barato. São limitados a zonas que possuam vias navegáveis ou portos. Aéreo, são os mais caros, mas também oferecem mais segurança e rapidez. Também se restringem as zonas que possuam aeroportos. A gestão de frutas consiste na utilização de certos métodos, técnicas e ferramentas, nomeadamente software informático, que permitem às empresas eliminados. Riscos inerentes ao investimento dos seus veículos, aumentar a produtividade e eficiência das suas operações. Gerir seus veículos proporciona uma visão ampla do que de fato está acontecendo. Multas, manutenções, abastecimentos, pneus, documentação e custos são alguns itens fundamentais na gestão do veículo. Um veículo não é diferente de qualquer outro ativo, mas, ao contrário de alguns outros ativos, os veículos exigem uma dependência em relação ao motorista, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, os custos de abastecimentos, as multas, a conformidade com os serviços prestados, políticas de segurança, leis estaduais, federais etc. Para uma boa gestão da frota de veículos há que ponderar certas questões, das quais Que veículos obter, tendo em conta o tipo de carga que se vai transportar? Escolha do equipamento dos veículos, ar-condicionado, rádio, entre outros. Verificar se é possível adquirir vários tipos de veículos do mesmo fabricante é mais econômico. Solicitar uma reunião com o gestor do fabricante, o gestor, a, terá mais conhecimento sobre certas promoções ou programas do que um simples vendedor da marca. Existem empresas específicas que tratam do ensinamento de uma boa gestão da frota de veículos, onde os programas que incluem focam-se principalmente. Transporte, sistemas de transporte, gerenciamento de transportes, manutenção da frota, objetivos, importância, sistemas, manutenção corretiva e manutenção preventiva. Planejamento das frotas, avaliação da condição técnica do veículo, dimensionamento da frota, abastecimento do veículo. Gestão dos pneus barra importância do pneu para redução dos custos, estrutura dos pneus, ferramentas para gestão dos pneus, desgaste dos pneus, análise de pneus. Outro exemplo de programa é Plano de contas, como apropriar as despesas com as atividades de transporte. Tesouraria, manutenção em terceiros, peças e componentes comprados pela empresa. Despesas calculadas, licenciamentos, seguros, motoristas e ajudantes, leasing. Taxa ou menor, como calcular a taxa ou menor. Tráfego, como são usados os dados da frota no cálculo do custo operacional. Renovação da frota, estabelecer critérios, observando a vida útil econômica e o ponto econômico de substituição. Manutenção da frota, reforma dos equipamentos de transporte da frota, manutenção preventiva, corrigir os defeitos aleatórios. Software para controle de frota. Um bom software de gestão e controle de frotas ajuda a coletar dados, para posteriormente analisá-los e eliminar as ineficiências de uma frota. Hoje em dia existem variados softwares para controle de frota de veículos que permitem às empresas realizarem uma série de tarefas específicas na gestão das frotas. Essas tarefas abrangem todas as operações, por exemplo, monitoramento em tempo real, controle de abastecimento, localizando aonde, quando e quanto os seus motoristas estão abastecendo e tendo de gasto mensalmente, Controle de pneus, gerenciando a posição e a vida útil de cada pneu e seus custos por quilômetro rodado. Gestão de manutenção, informando quando quais peças devem passar por manutenção ao serem trocadas, através de alertas aos setores envolvidos. Gestão de despacho, acompanhando os documentos ou multas referentes ao veículo. Controle de estoque e análise de rentabilidade.